A Norcaça, Norpesca e Norcastanha, o grande certame da cidade de Bragança, recebeu o décimo Fórum Internacional da Castanha. Soutos, Cogumelos e Mel foi o tema escolhido para esta edição num ano negativo para várias culturas, tentando-se assim destacar as mais-valias, por exemplo, dos fungos, na proteção dos castanheiros, uma trilogia de culturas que estão interligadas e representam um grande fator de valorização econômica na região transmontana. Este ano foi pensar nos cogumelos como um recurso que os soutos também proporcionam, mas também os cogumelos, ou melhor, os fungos, como forma de proteger as plantas do castanheiro e, portanto, tornar os castanheiros mais resilientes. Aliás, é a utilização de fungos e, portanto, um produto de luta biológica que permite, por exemplo, curar o cancro do castanheiro. É um fungo que, aplicado aos castanheiros, permite que os castanheiros recuperem e, portanto, são temas extremamente importantes e que estão diretamente relacionados com o castanheiro. O mel, porque, de facto, é outro fator extremamente valorizador e de complementaridade em relação à exploração dos soutos e, portanto, extremamente importante em termos de utilização e de valorização económica. Segundo a organização, este evento destina-se a vários tipos de público, embora contendo trabalhos científicos e é de salientar a significativa participação das camadas mais jovens. Há muitas pessoas empreendedoras e que olham para o castanheiro como um começo ou um recomeço porque, muitas vezes, as pessoas têm castanheiros e pensam em valorizar. E, portanto, há muita atesão, de facto, de gente jovem que, mesmo no plano de investigação ou no plano mesmo de empreendedorismo, de atividades económicas, de novas atividades, que olham para os castanheiros de outra forma. Vários palestrantes marcaram presença na décima edição do Fórum Internacional da Castanha, numa tarde em que várias problemáticas tiveram na ordem do dia, naquele que é considerado um dos certames mais importantes da região transmontana. Legenda Adriana Zanotto